E aí pessoal do canal Tumbal Drinho de novo trazendo pra vocês mais uma coisa interessantíssima E dessa vez o Unbox do Playstation 5 Finalmente! Tô aqui com o meu amigo Bruno do canal Bernal Caiba Exato E ele fez a aquisição dessa maravilha E aí como sempre eu trago o Unbox pra vocês e resolvi trazer pra vocês hoje o Unbox do Playstation 5 Com a participação especial Por que não o Unbox de tudo e menos disso? Isso seria impossível? Muito bom Vamos arrebentar o lacre maravilhoso Lacrezinho da Playstation Ai maravilha Muito chique Mas antes Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário pra trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês Muito bem A gente só vai abrir pra você se inscrever Vai lá E o like Brincadeira gente, vamos abrir esse negócio Vamos abrir finalmente O poderoso pra esse negócio é pesado Eu achava que era brincadeira Poxa Mas o negócio é pesado mesmo Caramba Eu falei, não, não deve ser tão pesado assim É, é pesado pra cacete É bem maior do que eu imaginava É, nós também nos surpreendemos Acho que melhor virar assim Aqui, pra vocês verem o tipo de lacre Comprovantes fiscais, afinal de contas Estamos no Brasil Estamos no Brasil E primeiro a caixa de acessórios Do Playstation Calma Acho que vai Isso É assim Aí, cara Peraí, peraí É que tem que ser em pé Não adianta Tem que ser em pé mesmo Vamos de pé Aí, ó, sai aqui Aí aqui primeiro essa embalagem Vamos deixar ver Isso, fique Não vai cair não, né? Não Acredito que Aí aqui Temos aqui Todos os manuais Das partes do PS5 Lembrando, o canal do Bruno Vai estar aí na descrição Se inscreve lá também, viu? Ele faz os treinamentos de Dragon Ball Z Fantásticos Sim, vem aprender tudo sobre fighting games No canal do Bernal Caiba Entre outras gameplays Cabo de Força Não é o padrão brasileiro Graças a Deus Ou agora é o novo padrão brasileiro Enfim Ele não é daqueles mais gordinhos De centro De vinho Não, não é É o normal Achei que era de 20 20 volts Mas, ó Ele é da China Mas tem o selo do Inmetro Então, tudo bem Aqui é o cabo que vai no videogame Parece a mesma entrada do Play 4 Não só do Play 4 Parece de outros aparelhos também Depois a gente tem O suporte Pra deixar ele na vertical Ele em pézinho Aqui Aí aqui tem uma espécie de giro Que você faz aqui Aí você habilita o parafuso Pra pôr na base Parafuso escondidinho Falaram pra mim que dá pra pôr ele deitado aqui em cima também Enfim O que você quiser O HDMI dele é diferente É o 2.1 2.1 É isso que ele falou Eu acho que ele é por causa do 4K É, por causa do 8K 8K Por causa do 8K É por causa do 8K Aí ele mudou Aí não é mais o HDMI normal Tipo, é esse 2.0 Aí Aí chegou Esse eu quero ver Esse é o Tem um detalhe Tem um detalhe que me contaram Eu vi em alguns lugares Eu não sei se é verdade Que a parte branca é feita Composta por vários símbolos da Playstation Não sei se é verdade Eu vi numa outra Pesquisando Uma outra unboxing Acho que no pessoal dos irmãos Piloto O que eles fizeram Mostrou Deixa eu ver É, olha Dá uma olhada A gravatura dele é vários Triângulos X, bolinha, quadrado Triângulo, bolinha X, quadrado Nossa, eu não sei se a câmera Vai conseguir pegar isso Jamais Só microscopicamente Não vai dar pra ver Deixa eu ver Contra a luz Não dá pra ver, gente Mas a textura do controle É compostos por X, triângulo, bolinha Da Playstation Quadrado Muito legal Aqui embaixo Não, aqui embaixo Não é nada Extremamente anatômico Como todo o controle De Playstation Ah, os controles Os botões são cristais São transparentes Transparentes dessa vez Aqui o pad continua Funcionando O local pra carregar Entrada C Ele não é mais a entrada micro Micro USB Não A lateral É diferente O gatilho Agora vamos ver No funcionamento Se o gatilho É esse daqui É aquele Como é que é? O gatilho sensível Que você consegue Ele vibra o gatilho O USB do carregador É diferente Aqui a outra ponta é igual Normal Ele é mais pesado Do que o do L104 Entrada C Verdade Mas não é tão diferente Ele é mais firme Ele gruda mais na mão É mais anatômico É mais firme E agora o aparelho Agora a nave Vamos puxá-la Vai Pegou Exclusivo no canal Nós vamos abrir o Playstation 5 O que? Não Vou pegar a chave de fenda É Ah, falaram pra mim Que uma simples Philips resolve Vamos abrir Que nem aqueles canais estranhos Vamos colocar na prensa hidráulica É Vamos fazer um TikTok com isso Vai ser bombástico Não é isopor Achei interessante isso Não Ele é um papelão Isso Parece caixa de ovo Isso Lembrar mesmo Uma caixa de ovo Aí depois um papel simples E é ele aí E aí o seu Bem grande Ih, pesado Nossa É, realmente pesado, pessoal Pesado A frente dele Ah, não Aqui atrás dele É com o cabo Traseira A parte pra entrada do cabo Aqui são duas entradas USB Uma pra internet Uma HDMI E o cabo A fonte Aqui embaixo A V tampada O local do parafuso Sim Aí desconecta O local do parafuso E a frente dele Com mais uma entrada USB Tem duas entradas USB Uma normal E uma em forma Em C Mas eu não vi Quem pode ligar Que seja em C Falaram que é pra O logista falou pra mim Que é pra cartão de memória Que é pequena Um negocinho Pra expandir memória Quanto que ele veio De HD Ah, esse daí É quase um tera Quase um tera Aí com o sistema operacional dele Ele deve ficar com uns 800 giga livre Temos a entrada De disco E ele deve pesar bem uns 8 kg Aqui fácil Ou mais Ele é bem pesado É, ele é pesado Ele é bem pesado Uh É, então E ele também é bastante resistente A queda Ou não Vamos descobrir Bem Por enquanto é só Pessoal Eu vou trazer agora Na sequência pra vocês A tela de inicialização A tela de inicialização E a configuração inicial Beleza? Bem... Frufruzento mesmo Contorno de cor já É, mudou Já ficou uma alelinha O que significa Que tá querendo carregar O que está pulsando Hum... Eu gosto deste Russo Muito boa escolha É russo? É russo É, jurava que era polonês Pode ser Porque começava com o... Começa com o P Vai no R Vamos ver se tem russo Vamos ver se tem russo Não tem Não quero ver no russo Ah, vou de turco mesmo Pode ser Polsky Eu acho que é polonês Polonês Pode ser Apareceu um Playstation Na tela Não sei porquê Lembrou mesmo Os círculos devem Preencher Completamente a... Já sacou que tá certinha Lá de cara Acho que não precisou fazer Não precisou fazer ajuste nenhum É Não precisou Então seguimos Ajustar o HDR O que é mais claro Mais escuro Mais escuro Esse olho Os botões pra cima ou pra baixo Até que o círculo fique levemente visível Então levemente visível é aqui Fica quase invisível É invisível aqui Ó, levemente visível Mas eu quase não confio na minha visão Então deixa assim Eu acho que é mais escuro Eu gosto um pouquinho mais escuro É que eu sigo Eu sigo Literalmente O que eles falam Levemente visível Então... Aí aqui... É a mesma coisa É muito escuro Isso É completamente aí Devemente visível Aqui Se você tiver um disco Insira o disco Ele será instalado Quando você continuar A configuração Cadê o jogo? Ah, pode ser um de Play 4 Porque eu não tenho jogo de Play 5 ainda Não tem jogo de Play 5? Não tem jogo de Play 5 nas lojas, cara Mal tem um videogame, pô Os caras compram um videogame Eu achei que tinha um videogame É um jogo Mas não tem, é sério Eu acho que o jogo tinha que ser de Play 5 Ah, vamos então continuar sem disco Vamos continuar sem disco Opções para modo de repouso Depende, o que você faz da vida Experiência otimizada Baixo custo de energia Baixo de energia Baixo de consumo de energia Eu acho que eu deixei ele otimizado E daí ele se atualiza sozinho Aí quando você liga um videogame Ele já está atualizado Liga ele amontamente Ao se conectar O Apple Session APP Pelo uso remoto Os controles são carregados Após entrar em modo de repouso Eu uso geralmente essa no Play 4 Consome mais energia É que eu consome mais energia dele Não carrega controle Termos de licença O que ninguém lê Eu concordo Espero que não faça Experiências comigo A minha pergunta é o seguinte Se eu discordar de algum dos termos Eu posso continuar sem concordar? Não Então a gente concorda De que diferença faz isso? Dá pra continuar? Então a gente vai falar Se eu vou usar as redes O Progretor Pé 5 Fazer um pouco mais tarde Atualizar o software do sistema Para... Atualização do... Então... Mas se a gente for fazer o de rede Ele vai pedir... É, mas eu... Será que vai demorar? Não sei, vamos continuar O software será atualizado Atualizar Tudo bem Rapidinho Começou um QR Code Ih, já está terminando Né? Se você for... Ah, 900 MB só E achei meio estranho Porque ele já começou Com 700 MB baixado Então ele já deve ter Na verdade Acho que quando ele estava fazendo Ele já estava baixando É, então Quando a gente começou Ele já estava querendo Ele já estava baixando Então se você for Feito o download Tem que baixar depois O app no celular É isso Para eles é só mais fácil Ah, mas caso você queira Usar Você já usou ele no celular? Eu usei algumas vezes Na época Tipo, para mim não tem servinte É bem inútil Na verdade Às vezes você conversava É, coisa mais linda Mas geralmente Seus amigos da PSN São seus amigos Na vida real Você tem o WhatsApp dele É, basicamente isso Porque daí você vai fazer Ligação no WhatsApp A gente precisa precisar Meu Pode ser que no Play 5 Se tenha alguma serventia Um monte de versão Doutor Iniciado o sistema De autodestruição Né? Não Mas de novo? É o terceiro já Não aguento mais Pelo tamanho dele Vai parar de novo É Pelo tamanho dele Acho que Acho que o crédito já Muitas coisas vão ser destruídas Aê Achei que já tinha instalado também Não Não É igual o Windows, né? Ele conclui a instalação Na hora que ele inicia 100% instalado? E aí? Não EJET Enfim Não tinha nada dentro dele Não tinha nada Não tem a que EJETAR Não EJET Agora dá pra ouvir o sonzinho dele Iniciando Nossa Ou ele fica vermelho E dá a luz vermelha Porra, mas já? De novo? De novo Não Não Tá azul a luzinha dele Tá tudo ok Aqui já basta autodestruição Será que alguém pode parar? Eu vou pausar o vídeo aqui, gente Depois a gente volta Porque tem um monte de coisa pra atualizar Voltamos Voltamos, Jacolão Com a conexão do APS Vocês acharam que a gente ia deixar a minha senha, né? Seu safados Só que não Ajude configuração de privacidade Jogador de aqui, social e receptivo Eu acho que você é um social e receptivo Prefiro aumentar minhas chances de me conectar e ser visto e socializar Você sempre tá jogando online pra galera? Então, beleza Vai ser este Aqui também É com a pata de dados É com a pata de dados É, ele aparece anúncio, né? Que nem no YouTube Personalizados No seu jogo É Torreão pelos O seu Proteja sua conta É, fica cinco segundos Você fica esperando Nossa propaganda É, aconselho vocês também Galera Que adquiriu o PS5 Pelo menos não no primeiro ano Fazer aquele esquema de amizade De ficar compartilhando conta, tá? Como são pouquíssimos usuários É, conectados no PS5 Agora com perfil Fica bem mais fácil da Sony Caçar e ver se você tá Compartilhando Compartilhando conta Compartilhando o jogo E comprando aqueles jogos De conta primária e secundária No mercado livre Então Não tome em bando O IP do seu videogame, cara Porque aí ele vai virar um pesão Papapé Você pode vender E jogar fora Eu não processo Nos Estados Unidos Sobre isso, né? Porque o pessoal Andou fazendo isso aí Eles não poderiam Inutilizar o aparelho É, pra gente fazer isso mais tarde Você vai ter que configurar O celular dele Sim Fazer isso mais tarde É, ele tá pedindo Em barato Depois em barato Ah, achei que você ia fazer mais tarde Ué, eu tô Vou te fazer mais tarde Fazer mais tarde Não dá pra você fazer isso mais tarde Ah, filmando o PlayStation Vou fazer isso mais tarde Acho que ele tá sugerindo Ah, tá Sugerindo pra chover Não quero esta merda Aplicativo de TV Deus me livre Sai, 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 sai YouTube e Netflix só Hã? YouTube e Netflix só Só os seus dois Os seus dois, legal Legal que tem o Apple TV, cara Eu não sabia que ele já tinha no PlayStation Do lado do seu PS4 Vou fazer mais tarde Porque você conecta ele agora É pra puxar os jogos que estão instalados no PS4 para o PS5 Que a gente tava vendo no manual Aê, finalmente, bem-vindo ao PS5 E ao motoqueiro Que sempre participa dos nossos vídeos É, já dá pra jogar o nosso Incrível Ó, esse aqui é o menu iniciar dele Diferente É, é, diferentinha É, tem o seu Eu não vou falar que ficou bonito Mas eu achei Legal Ah, legal Minha biblioteca já tá toda aqui, gente Ó A gente já puxou a biblioteca Tá tudo aqui, né, guys Olha Vocês devem falar Nossa, que Otaku Fedido, sim Só tem jogo de anime Foda-se, vocês Um Otaku Fedido, sim Renal Kaiba é um Otaku Fedido Renal Kaiba Aquele Foda-se Meu Deus, ó Me inicia, Playroom, aí Achei que era isso Óbvio Como assim, cara? Já aplicava, compatível com a HDR Ok Notificação em jogos Ok Playstation sendo Playstation Já começou já Essa vibração Olha aí, que da hora Deixa eu ver se brilha Segura Tá vendo ele andando Vai passando Passa também no controle Esse brilho passa de uma mão pra outra Opa Olha lá Que legal Tipo, logo no menu de iniciar o jogo Os caras já Nossa, é bem diferente mesmo O céu de vibração Porque você sentia o motorzinho aqui fazendo Sim, você sentia ele funcionando Aqui embaixo Aqui não Ele é bem no meio, ó Do jogo É bem no meio, ó Ah, que legal Foi muito bem Mas We are Com tudo isso aqui Ok Caralho Tá controlando Que legal Gatilhas adaptáveis Ah O que aconteceu? Deixa eu tentar Vamos apertar Ah Ele tem um Ele trava no finalzinho Ele não é molão Aqui vai ter um certo ponto Quando você aperta desse ponto até o fim Ele já solta É bem legal Ele tem um Ele segura o botão Ele detém você Ele detém o seu movimento Isso é muito legal pra um FPS Que você vai ter Cada arma vai ter um gatilho diferente Caraca Toadpad Bem sensível Ok Ele não vibra, né? Vibra enquanto eu escrevo Enquanto você escreve ele vibra Legal E solta barulhinho de brilhinho Ah, ele tem áudio também? Acho que eles iam um Daqui, ó Esferar o dedo que você vai escutar o barulhinho Nossa, bem mais alto É Do que o antigo Ah, ele identifica os dois dedos também Três aqui identifica? Não, só dois As desenvolvedoras têm muito recurso pra fazer nesse jogo Agora vai caber da paciência delas Ele já tá fazendo bastante coisa legal com o pad Aí, vamos testar o controle corretamente agora Controle na minha mão Vai, gente, já pararam aqui Aí, a gente começa aqui nessa telinha Na praça da CPU A gente jogou um pouquinho no Termas, né? E no Astrolabe É, o Astrolabe é o museu O museu A gente vai entrar em qual? A gente vai entrar na memória Esse aqui é qual, né? A GPU A CELA da GPU Não A CELA da GPU A CELA da GPU Despediu ainda a rede A memória Lá no campo Será que aquilo lá É, aqui de vermelho Estradas do SSB Vamos ver Estradas do SSB Estradas do SSB A CELA da GPU Estradas do SSB Estrada do SSB Estrada do SSB Estrada do SSB Então vamos aqui logo É incrível Esse joguinho aqui Só ele sozinho já dá uma live Sim Estão jogando, é muito bom esse joguinho deles Olha quem que eles estão imitando, de qual jogo que é? Dragon Ball ou não? Não, é que ela usa a gravidade Ah sim, Gravity Rush Eles só imitam exclusivos Eles não tem propriedade pra brincar com outros jogos Mas o Snake não era exclusivo É o primeiro coelho Os primeiros eram Peguei Bom, a moeda está pega Ainda não, ainda tem mais Achei que estava no final já E aí é pra limitar você Até a limitação É o segundo coelhinho Esse é muito do que coelhinho, cara Tem coelhinho É o... Canto o Return tem bastante coelhinho assim Aí você vai ter que se controlar bem Aí você vai ter que se controlar bem Canto ooreninho mesmo E o fim, mesmo de ganância Aprovado Acho que é pra cima é melhor É só fazer o regresso já pegou, né? é, eu pegou a cabeça tem que ter muito autocontrole ah, peguei é o próprio Playstation 2 é o próprio Playstation 2? é o Ismin ah, então será que o final dá pra interagir? ah, aqui ele abre, que top será que dá pra pegar o Playstation 2 normal? o primeirão, com certeza pra quem tá assistindo isso aqui, não entendeu? a gente pega o museu dentro do joguinho de teste existe um museu vamos acelerar a vida aí, depois vocês vão ver já no finalzinho da fase ae final da fase ou não acho que sim caminho Playstation não caminho Playstation que é o Mario Kart? óbvio ah, jogando vela 4 que top BOT OF WAR BOT OF WAR BOT OF WAR ah, do Playstation 2 que top isso, né? espero que você faça a live espero que você faça a live desse joguinho, Bruno que é muito bom a live a live tá com a turma é, entendeu? e motion no Brasil no Brasil vamos ver como é que ficou a área do Playstation 2 agora 20 anos 20 anos de Playstation 2 tudo doce uau que top um monolito uau uau, o Slim eu peguei, o Slim você quiser apareceu ali também uau uau o mural do Playstation 2 uau 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 uu uau uau ua uau 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 Ah, a musiquinha Ah, eu lembro que tinha uma coisa secreta em cima das aulas Os microfoninhos usados A microfoninha, a câmera Ah, caramba Bem, olha só, esse aqui é um museu E o que tem diferença desse museu aqui é que você tem um juli de gacha De outros joguinhos Esse game aqui é uma minha opinião Eu achei que é muito bom esse juli É demonstrativo e de capacidade É o melhor Olha que legal Esse aqui é um museu Bem pessoal, aí agora é com vocês Então que eu pensei que eu sigo de vocês e curtam o museu também Certo? A gente vai ficando por aqui Valeu, falou, fui e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau